Se eu pudesse e tivesse a sorte Ah, se ela quisesse, amarrava o meu burro agora Mais um caboclo igual eu, é difícil de ela aceitar Nascido no mato, foi criado no bar Jeitão de caipira, eu não sei se dá liga Ela é patricinha, eu sou o Zé da Ping Eu vou pra viola dela, não sai do shopping Só come sushi, eu sou no hot dog Tô, tô, tô chonado, eu tô, tô, tô amando Eu tô, tô, vou fazer de tudo pra ganhar o seu amor Tô, tô chonado, eu tô, tô, tô amando Eu tô, tô, vou fazer de tudo pra ganhar o seu amor Ah, se eu pudesse e tivesse a sorte Ah, se ela quisesse, amarrava o meu burro agora Mais um caboclo igual eu, é difícil de ela aceitar Nascido no mato, foi criado no bar Jeitão de caipira, eu não sei se dá liga Ela é patricinha, eu sou o Zé da Ping Eu vou pra viola dela, não sai do shopping Só come sushi, eu sou no hot dog Tô, tô, tô chonado, eu tô, 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 tô amando Eu tô, tô, vou fazer de tudo pra ganhar o seu amor Tô, tô chonado, eu tô, 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 tô amando Eu tô, tô, vou fazer de tudo pra ganhar o seu amor Tô, tô, tô chonado, eu tô, tô, tô Tô, 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 tô amando Eu tô, tô, vou fazer de tudo pra ganhar o seu amor Tô, tô chonado, eu tô, 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 tô amando Eu tô, tô, vou fazer de tudo pra ganhar o seu amor Pra ganhar o seu amor Pra ganhar o seu amor Pra ganhar o seu amor